Olá, amigos e amigas e afiliados da Plataforma UEP, tudo bem? Nova atualização, chegou, pedimos, desde 2017 que a gente vem pedindo essa atualização, então ela chegou, eu pedi, várias pessoas também pediram essa atualização, no Brasil e no mundo, todos pediram, entendeu? O que acontece, chegou, então a UEP é igualzinho o WhatsApp, só que ele é fiel e verdadeiro e paga, paga em dólar, tá? Está aqui o logotipo, novo recurso disponível aqui, é só você clicar em atualizar, aí você vai clicar, voltar para o chat, você pode marcar a conversa, eu vou abrir aqui no meu primo, Ah, eu marco aqui, eu quero responder meu primo Valeu, isso funciona, tamo junto primo, isso funciona tanto no privado como no grupo Então, parabéns, obrigado a equipe do UEP e vamos faturar, vou deixar o link aí do UEP na descrição do vídeo, faço o cadastro O aplicativo é real, é verdadeiro, não é fake, não é fraude Eu uso ele desde 2017, já ganhei mais de 11 mil aqui Então, faça o teu cadastro, pessoal Sucesso, tamo junto